Boa tarde, meus queridos e minhas queridas! Boa tarde a todos! Hoje é sábado e eu estou aqui muito feliz, né? E hoje em especial eu estou aqui para gravar mais um desafio, isso mesmo. Na verdade esse desafio já esteve comigo, então será o 2, porque como vocês sabem os desafios são uma roda que vão girando, girando, girando e provavelmente uma hora volta pra gente, porque são vários inscritos, várias pessoas e é impossível que todos saibam, assistam os vídeos de todos, né? Então praticamente impossível, não tem condição de uma pessoa assistir os vídeos de todos para poder saber se foi desafiado ou não, quem foi, quando foi, como foi, por quem foi, né? Então é muito complicado isso. É óbvio que às vezes a gente é desafiado por 2, 3 canais e nem fica sabendo. Infelizmente, por quê? Porque é impossível, completamente impossível. Então pessoal, hoje eu estou aqui novamente para fazer o desafio da planta de fácil cultivo. Já tem vídeo aí no canal, eu já fiz, né? Eu falei sobre algumas plantas minhas aqui, eu não vou citar elas novamente porque está aí no canal, quem quiser ver é só ir lá, tá? Mas eu vou colocar o número 2 porque quem quiser ver as outras vai lá no desafio número 1, ok? Então pessoal, esse desafio foi criado pela Ana Manera, entendeu? Ela desafiou muitas pessoas, dentre elas ela desafiou a Lu Carvalho, a Lu desafiou dentre outras pessoas, a Bela Flora e a Bela, dentre outras pessoas, desafiou a Regi, Xavier, do Cultivando Vida, a Regi, que dentre outras pessoas, desafiou a Dona Flor, a Dona Flor, por sua vez, desafiou a Laura Orquídea, a Laura Orquídea, minha querida, me desafiou novamente. Então, eis aí que está explicando para vocês como eu fui desafiada novamente, sim, eu segui o ciclo, eu gosto de fazer isso quando eu estou com tempo, né? Lógico, porque se eu não estiver com tempo é praticamente impossível, né? Então chega de blá 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 e hoje eu gostaria de falar sobre algumas plantinhas que são de fácil cultivo, para mim aqui em casa, né? A número 1 das, bom, são várias plantas que são de vários cultivos, de fácil cultivo, né? Eu poderia citar N plantas, como eu já disse no primeiro desafio, mas vamos ser óbvios e hoje eu gostaria de falar sobre essa menina aqui que é a Tradescantia somalense. Alguém já deve ter falado, claro, porque como vocês sabem, são muitas pessoas, muitas plantas, muitas, né? Então, muitas plantas ficam repetidas. Então, para fugir um pouco daquele repertório que todo mundo já sabe, eu vou falar sobre essa menina aqui. Essa planta, vou falar o meu cultivo, tá, pessoal? Não vou falar cientificamente, tá? Porque até porque eu não tive tempo para estudar. Mas ela é uma planta cabeludinha, tem, é pilosa, né? Ela tem uns pelinhos muito fofos, né? Na sua folha, eu acho que dá um charme todo especial para ela, né? Eu, pessoalmente, gosto dela bem verdinha, né? Muitas pessoas têm vários gostos, tem gente que já gosta mais moreninha e eu já prefiro. Então, eu tenho ela aqui nesse vaso. A princípio, eu achei que ela demorou um pouco para se adaptar aqui em casa. Então, eu coloquei uma delas, uma rosetinha dela no sol, não gostei, eu achei que ficou feio, pensei até que estava queimando. Então, eu tirei ela e coloquei na sombra. O único problema aqui em casa está sendo as lesminhas, que agora começou o tempo de chuva, e as lesminhas se adiantaram e já começaram a visitar minhas plantas. Ontem, hoje, eu estou só tirando o mesmo. Então, eu tenho ela aqui, aqui ela toma um pouquinho de sol da manhã, mas muito pouco mesmo. E essa daqui, que esse vaso não toma nada. Coisa aqui só para mostrar para vocês, né? E eu gosto dela verdinha, né? Eu sei que a Betina planta tem ela moreninha e tem ela verdinha. Então, pessoal, estou falando para vocês porque eu já tenho experiência e já vi em vários canais ela de outras coisas. E eu também já coloquei um vasinho no sol e não gostei. Mas, para quem gosta, é lindo. Como todas as plantas estressadinhas, ficam bonitas, né? Eu acho que estressadinhas aqui é o Rubo Chiquito, o Paraguaiense e essa menina aqui, a Black Prince. As outras que ficam coloridas, as que ficam forçadas, assim, meio pretas, não sei, não sei, não sei, não sei. Então, tá. E outra planta que eu gostaria de falar, como eu disse, essa é de fácil cultivo, por quê? O que vai nela? Vai nada, é substrato comum, toma cuidado com as águas, com as regas, como todas as suculentas. E é isso. Ela não dá trabalho, pelo menos para mim, não dá trabalho nenhum, né? Então, é isso. Multiplica bastante. Pessoal, esse vaso poderia estar que não está cabendo, até cobrindo todo o vaso já sumido. Mas, que eu tenho bastante pessoas que vêm aqui em casa e eu tiro várias mudas. Por incrível que pareça, é uma das plantas que todos que vêm aqui em casa pedem uma muda. É essa. Então, o vaso não enche, não dá para encher, né? Porque, impossível, impossível ele encher. Então, é isso. Toda vez que alguém me pede muda de planta, vai uma tradescante, né? Olha que lindo o custo da folha dela. Que lindo, lindo, lindo. Muito fofo, né? Eu acho muito lindo. As costas roxinhas, olha que linda. Não é todas que tem, não. Mas, que é porque está começando a chegar só lá. Vou tirá-la de lá. Então, tá, pessoal. Outra planta, como eu já disse, é a outra tradescante. Essa minha não está muito, muito linda. Essa aqui é a tradescante Sila Montana. Que eu falo que, para mim, é nome de atriz de Hollywood. Eu amo essa planta, acho muito lindinha, porque ela parece que uma aranha veio aqui e fez umas teias aqui no meio. Uma oitão que caiu no meio do algodão. Muito, muito linda. Muito fofo. Olha que coisa mais linda essa tradescante. Então, pessoal, a minha não está muito bonita, porque ela estava na sombra e estiolou. Então, agora que eu pus ela aqui, vocês podem ver a diferença, olha. Já está começando a se aproximar as folhas. Mas, olha aqui, a parte dela aqui estava na sombra, a distância que está. Bem estiolada mesmo. Então, eu tirei ela de lá e botei aqui. É uma planta de fascínimo cultivo. Por quê? Nada, não gasta nada. É só, como todas as outras suculentas, mesma coisa, tá? Porém, essa daqui não fica bonita no sol. Eu digo de experiência própria. As que eu coloquei ao sol, elas queimam aqui, ó. Uma pontinha que pegou um solzinho. Queima, fica feia. Está vendo? Resseca as folhas. E não fica bonita. No início, quando você planta ela, que ela está tendo aquela força para sair, ela fica linda. Quero ver, vou mostrar para vocês lá no meu caldeirão. Olha aqui. Essa daqui, quando eu plantei aqui nesse caldeirão, ela era enorme, igual aquela outra. E ela não aguentou o sol e morreu. Agora, olha essa fumaça. O pobre do Thanos está custando dar conta. Olha aqui. Jesus. Ele diz que é matar nós. Aí, pronto. É fogão a lenha, viu, pessoal? Porque eu não me zé energia. Mas, então, vamos lá. Aí, eu coloquei. Aí, morreu tudo. E ficou uma galinha. E essa galinha, está vendo como ela fica fofinha quando ela está começando? Muito linda. Só que aí, depois, com o passar do tempo, vai ficando feia se continuar ao sol. Entenderam? Bom, pessoal. Outra planta, também, de fácil cultivo para mim. Eu digo fácil porque eu só plantei e ela foi sozinha. Não pediu ajuda, não reclamou de nada. É o Sedon Palmieri. Eu não sei se é do grande ou do pequeno, porque é o primeiro que eu tenho. Dizem que tem do grande e do pequeno. Não me perguntem, porque eu ainda não sei. Tá? E esse daqui foi a Ana Paula que me deu. Obrigada, Ana Paula. Como sempre, um amor de pessoa. Pessoal, e ela nos dá as plantas com tão bom coração que a planta desenvolve sem você nem ver. Olha como que já está grande esse vaso. E olha quem está fazendo arte ali. Vamos, essa vasilha é do gato, não é sua. Tá? Viu? Você já comeu o seu. Tá bom? Que musculoso, credo. Mamãe está gravando. Você vai deixar a mamãe gravar? Não está, então, né? Aí, como eu estava falando para vocês antes do Thanos me interromper, esse Sedum Palmeire foi dado com muito amor e carinho pela minha querida amiga Ana Paula. A gente sempre faz troquinhas, né, pessoal, de plantas aqui em casa. Ela compra, me dá de presente. Né, Ana Paula? Eu tiro aqui das minhas quando eu compro, eu dou para ela também. E aí, vamos ver. Né? Então, tá. Essa daqui é o Sedum Palmeire e até hoje não me deu trabalho, como eu disse para vocês. Deve ter uns dois meses, Ana Paula, será? Nem sei. Quanto tempo tem que ela me deu? Só sei que eles estavam pequenininhos. Tem vídeo aí no canal. Essas rosetinhas aqui de baixo estavam minúsculas, quase imperceptíveis e olha como estão grandes e fofas. Então, é para mim uma planta de fácil cultivo. Eu acredito que seja para muita gente. Bom, pessoal, outra planta que também é de fácil cultivo foi essa planta que eu comprei. Toda fofinha, foi um achado que não vi mais em lugar nenhum. Eu não sei o nome. A Ana Paula até tirou o nome para mim, mas eu ainda não anotei. Ela é de fácil cultivo. Quando eu falei para vocês que eu não sabia nada, eu não sabia nada. Então, observando aqui em casa, já tirei mudinha, já dei para muita gente. Enfrei até o boneco aqui, ó, para tapar o desfalque. porque eu tirei muito. O vasinho veio super lotado. Quem viu aí o dia que eu ganhei, há de convir comigo que ele veio cheio. E a mudinha, a folhinha caiu aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar. Vocês estão vendo um trenzinho ali, né? Opa! Ou seja... Ai, está difícil de focar. Ela brota pela folhinha. Estão vendo aí? Aqui, ó. Estão vendo? Então, ela brota pela folhinha também. E pega muito fácil. Você finca e pega. Pronto. Simples assim. Manu, eu me pedi uma mudinha. Manu, está aqui. Não tirei ainda, não. Eu vou plantar no vasinho para você, tá bom? Porque o dia que você vir aqui em Sete Lagos, você vai levar a sua plantinha misteriosa, peludinha. Bom, pessoal, já que eu estou falando de plantas peludas, essa também é uma pilosa. Uma pilosinha muito fofa, muito lindinha. Tá? E até onde eu sei, nem o substrato que ela chegou, eu troquei ainda. Agora é hora de eu pôr a barba de molho, porque começou o tempo das chuvas. E eu mesma que fiz um vídeo outro dia falando para vocês trocar os substratos. Mas eu não tive tempo. Muita correria, muita correria mesmo. Então, está aí outra plantinha misteriosa, que eu não sei o nome. Muito fofa e de mega fácil cultivo. Tá, pessoal? Bom, eu não falei, mas acho que muita gente falou aí da Fantôme, né? A minha chaveirinha que tenho aqui em casa em vários lugares, não vou mostrar para vocês, né? Todos os lugares que eu tenho ela, para o vídeo não ficar extenso demais, tá? Que eu ainda tenho outro desafio para gravar essa semana. Semana que vem, a Ludes me desafiou para me fazer um outro desafio sobre plantar em utensílio de cozinha, como se eu não gostasse, né, pessoal? Eu já amo fazer isso, ela ainda manda. desse pote. Então, aí, hoje, vai ser só esses mesmos. Então, pessoal, vou deixar aí com vocês a Fantôme, que é maravilhosa, fácil no meu cultivo, pelo menos no meu cultivo, não me deu trabalho algum, tá? a Fantôme é linda, tenho ela lá no capacete e ela eu vou mostrar para vocês. Eu faço mudinhas dela pela folha, olha aqui, tamaninho, feito pela folha na minha patinha, de sardinha. Tenho em todo canto aqui em casa, tenho dela uma mudinha mediquita de algum lugar, quer ver? Não vou mostrar todas, só vou mostrar algumas. Tem essa, essa aqui, que parece que está pesada, está até caindo, não sei se vou ter que tirar ela daqui, que está muito grande para o lugar, está muito grande mesmo. E essa do capacete, que está com o filhotinho aqui, estão vendo? É a mãe de todas, é a primeira que eu comprei, tem vídeo no canal aí, o dia que eu comprei ela, maravilhosa, linda. Aí, para vocês verem, porque eu não consigo ver que está alto. E eu disse que não ia mostrar todas, mas acabei mostrando. E tem essa, fora as mudiquitas, que estão ainda na folhinha. olhem o tamanho dela aqui, estão vendo? Deixa eu ver se vai focar, ali, estão vendo? É essa aqui, opa, aí, estão vendo? Então, tá. Bom, pessoal, eu vou encerrar nessa, orostax, 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 claro, né? Pêndulo, que é esse daqui, que deu esse pendão feio, que eu achei feio, horroroso. Eu não sei se vai ficar bonito quando florir, mas por enquanto não está nada bonito, olha. Ele espigou a minha, a minha plantinha. Olha que coisa estranha. Tudo com estrangeiro. Olha. Olha aí. Então, tá, né? É outra planta de fácil cultivo, salvo que venham os pulgãozinhos aqui. Tá vendo? Mas eu acho que qualquer água de detergente capaz de matar eles, né? E é isso. Então, pessoal, tá aí, tá? Eu poderia falar de muitas plantas que são de fácil cultivo, porque são muitas, né? Mas, já falei demais, tá bom? Eu gostaria de agradecer a Laura por ter me feito esse convite, tá, Laura? Deus te abençoa. Muito obrigada, tá? Gente, se vocês não conhecem o canal da Laura Orquídea, vai lá no canal dela, porque ela tem plantas lindas, maravilhosas, isso não precisa nem dizer, né? Na hora de contas, ela é mestra em orquídeas, né? Então, vocês deem um pulo no canal da Laura, ok? Beijos, pessoal! E eu vou deixar o desafio continuar, porque eu não sou dessas que paro com nada e, assim como chegou em mim novamente, existem pessoas aí que nunca fizeram. Então, eu já estou no segundo e tem pessoas que nunca fizeram. Bom, vou deixar o convite. Se você faça, se você quiser fazer, ok? E as minhas amigas convidadas serão Nosso Sítio, Nossa Vida, tá? Eu esqueci o nome dela, eu branco, mas ela faz obras maravilhosas, né? Com cimento, faz esculturas, esculturas assim, faz vasos, faz bichos, faz, faz tudo, não sei nem dizer, tanta coisa que ela faz. e eu sou apaixonada no canal dela, porque ela faz de tudo, tudo o que vocês pensarem. A menina é um gênio, ela consegue fazer com cimento. Então, vamos ver se ela consegue separar, agora que ela já tem um orquidário, menina, um orquidário, já tem muitas plantas, vamos ver se ela consegue nos dizer quais as que ela tem lá que são de fácil cultivo. bora ver com ela? Então tá, menina do nosso sítio, nossa vida, a Candibu, Candibu, da Colômbia. O canal dela é maravilhoso, ela tem 60 mil inscritos, não precisa, se for por isso, ela nem precisa fazer, porque ela não precisa mesmo. Mas aí, Candi, vamos ver se você topa aí realizar esse desafio de mostrar aí nesse seu jardim lindo, maravilhoso, pra nós aí umas plantinhas de fácil cultivo. Eu não me lembro se são cinco, se são quatro plantas, porque tem muito tempo que esse desafio tá rolando, né? Mas mostra pra gente aí, Candi. Ela chama Candibu, ela é da Colômbia, tá? Então, Candibu, da Colômbia, está desafiada para fazer o desafio da planta de fácil cultivo. Espero que você aceite, tá, minha querida? E ainda tem Maria Margarida dos Santos, que é um canal que está começando agora, tá? Maria Margarida dos Santos. E tem também a Lady Sagaz, que também está começando, eu acho que agora. Eu Amo Verde, que também é um canal novo. Eu Amo Verde. Roceiro Arretado, Roceiro Arretado está convidado também para fazer o desafio da planta de mais fácil cultivo. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Se gostarem, deixem o seu joinha. Falou? Beijos e até o próximo vídeo semana que vem. Tchau, pessoal! Tchau, Tchau, pessoal! Tchau,